Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Redmi 6 e vale lembrar que eu não trouxe esse preview antes porque a versão que estava em pré-venda até o momento era a versão em chinês e inglês. Mas vamos para o vídeo. O Redmi 6 é fabricado pela Xiaomi e roda Android 8.1. O link da pré-venda está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Sua tela possui 5.45 polegadas de resolução 1440x720. Tecnologia de IPS e proteção não foi divulgada nenhuma até o momento. O PPI é 295. Ele possui o processador Helio P22 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz. E a GPU é a Power VRG 8320. Câmeras. Traseira da Sony e frontal não teve a fabricante divulgada. A traseira possui 12 megapixels e uma seriade 5 e a frontal possui 5 megapixels. Vale lembrar que a traseira gava 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Memória RAM e memória interna. Ele possui duas versões 3 ou 4 GB de RAM do tipo DDR4. Numa frequência de 933 MHz. Memória interna 32 ou 64 GB e é expansível até 256 GB. Na parte de conectividade, ele possui aqui de verde esquema da baia híbrida que a gente já conhece. Que é dois chips ou um chip e um cartão microSD. Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e BEIDUR. 4G que funciona no Brasil e entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Ele possui uma bateria de 3.000 mAh fabricada pela Xiaomi com entrada de energia de 5V 1A. Não possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante na parte de trás do dispositivo. Disponível nas cores ouro, rosê, azul e prata e um peso de 145 gramas. Sua versão mais simples de 3 GB e 32 GB de armazenamento está sendo encontrada por R$ 600 nos links da descrição e também do primeiro comentário. E eu vou deixar junto a versão de 4 e 64 GB também. Bem, seus prós ficaram que no processador ele está inovando, está trazendo um novo processador da MediaTek, o Helio P22, de 8 núcleos reais. Não é dividido, por exemplo, 4 de 1.4 e 4 de 2.0. Não, esse aqui é igual o Snapdragon, 8 núcleos de 2.0. Ele também faz a substituição da GPU, ele não usa mais MAG, ele usa uma PowerVR, que já é um avanço para a MediaTek. Memória RAM 3 ou 4 GB de RAM para rodar o sistema da Xiaomi mais que suficiente, porque é um sistema bem leve, é um sistema bem otimizado. Sua câmera, o sensor da Sony, que escolheram para ser a câmera traseira desse dispositivo, é um ótimo sensor. Tem cores bastante vívidas e tem detalhes ali razoáveis para essa faixa de preço de R$ 600, não dá para exigir o melhor dos sensores, mas a Xiaomi vem melhorando bastante no quesito câmera. E a sua bateria, esse processador é muito próximo do Helio P23, no quesito de fabricação, ou seja, a economia de bateria é bastante similar à economia de bateria aplicada no Helio P23. 3.000 mAh de bateria, claro que não vai ser igual ao MiG S2, por exemplo, que tem 5.100, o celular dura praticamente 24 horas de uso, mas já é uma coisa bastante agradável de se usar 3.000 mAh com o Helio P22. Fora que o sistema da Xiaomi também tem suas economias de bateria embutidas. Até o momento ele não tem proteção na tela divulgada em nenhum lugar, e também a sua tela não é Full HD, isso me desagradou um pouco, porque o Full HD é bastante interessante, até porque é um celular de 5.45, você conseguiria ver bastante detalhes na tela do smartphone, mas a Xiaomi sempre equipa telas muito boas, de qualidades excelentes nos seus smartphones. Mesmo sendo uma tela só HD, você não vai sentir muita diferença, a não ser que você tenha um Xiaomi com uma tela Full HD, aí você pode sentir, já que é a mesma tela. Mas quem decide se compra ou não no final é você, você compraria o Xiaomi Redmi 6? Responde no card ou nos comentários, e valeu lembrar que o link deles de suas duas versões está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Redmi 6, deixe que like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, junto com a loja do canal no Mercado Livre. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.